Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É o seguinte, ó, tô gravando isso aqui no PC Então, galera, vocês podem colocar no comentário Alguma outra ideia Que faria a gente continuar Com uma ação, com uma sessão pública Toda segunda-feira, entendeu? Uma atualização aí de Mercenários, com caçador de recompensa Alguma coisa do tipo aí, beleza? Quero saber a opinião de vocês, tamo junto, cara É, o cara tá de boa aqui, mano Ele tá com o jogo pausado Será que ele vai ficar aquele lado? Tá Eu acho que ele vai ficar meio putinho, mano Só, a não ser que ele não, né Só estava no jogo pausado Ah, cara, o outro saiu do Saiu do capoco, mano Cadê? Ah, renasceu ali, legal Vamos ver se ele Vou jogar minha única mina de aproximação A aproximação nele Porque aparentemente Ele não tá se movendo Ele está realmente tranquilo Então, ele não é adversário, entendeu? Não dá Não dá pra... Olha, por que que acontece isso? Dá uma atropelada e o cara já levanta Tudo bem Beleza, galera Vamos atrás do outro que estava com a cabeça marcada Vamos ver o que a gente consegue fazer Vamos chegar lá Ó, ó, ó Aqui, ó Ó o pisteiro, mano Ó o pisteiro Pisteiro é uma de bof Deixa eu ver se ele vai... Ih, foi mal Hashtag saúde, mano Vou ver se ele vai... Sei lá Atirar em mim Fazer alguma coisa Ó, uma recompensa foi colocada na cabeça de... Nossa Um acidente aconteceu, galera Coitado dele Tá Mas uma recompensa foi colocada na cabeça de alguém aqui, mano Deixa eu ver Se nós temos alguém pra caçar aqui, velho Não, cara Nós não temos ninguém, cara Absolutamente ninguém Uai Cadê o outro doidão? Vai aparecer aí, mano Galera, o pisteiro tá fazendo... Tá fazendo treta Ele parou ali com a moto Com o carro, na verdade Não Pisteiro não faz isso não, mano Você é doido? Você pirou, cara Ô, pisteiro Ai Ui, ui Não, não, pisteiro Não me mata Não me mata, não Não me mata, seu viado Seu viado Seu viado Seu viado Ui Toma Você quer matar por quê, viado? Pô, eu fiz nada pra você, filho Eu só buzinei, entendeu? Agora, sabe por causa disso? Sabe por causa disso? Sabe por causa disso? Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, mano Cadê o carro dele? É esse aqui, né? Pisteiro, filho da mãe Cara, como Eu vou esperar o pisteiro agora Eu quero Ai, nossa Ah, a granada que couve Ah, velha A mina de aproximação A polícia ferrou ela Pô, o cara do loucão, mano O cara do loucão Bom, eu vou fazer uma coisa aqui Que provavelmente eu vou morrer Mas eu tô pra polícia mesmo? Então... Ah, mas é minha moto, né, velho? Minha moto, mano Minha moto, velho Minha moto, pisteiro Minha moto Oi Não acredito que eu fiz isso Eu coloquei ele no poche, velho Esse é o tal do mula Puta merda, velho Coloquei no poche A delícia do negócio Cara, cadê o pisteiro, velho? Então vai lá Vamos fazer então Demorou Ai, ai, o NPC Quando eu entrar na sua frente É pra você parar, velho Sou sorry E fio, sorry na orelha Vambora O que é isso, velho? Sorry, fuck me Não, fio Não, agora não Agora não dá pra fazer isso Tô no meio do mercenário Vambora Vamos chegar Que safado, velho Pisteiro tá aqui, entendeu? O cara me matou de graça Então vamos atrás dele, mano Vem cá, pisteirinho Vem cá, pisteirinho Tá atropelando todo mundo Por quê? Pisteiro Cara, eu não vou Eu vou explodir o carro dele, não Porque eu não tô afim dessa treta Mas seria legal a gente Colocar fogo, talvez, né No carro dele Ó lá, vamos lá Vou jogar uma flare nele O que vocês acham? Parece que seria legal, né? Ó lá Opa Opa Não, não vai queimar o carro dele Então Vambora Ó lá, pisteiro Vamo lá, pisteiro O que você tá fazendo aí, pisteirão? Já poderia ter que explodir Se eu quiser Você sabe, né? Ok Ok Ok, tira Tira o pisteiro Pisteirinho Cara, você vai correr por quê? Pisteiro Você me matou, pisteiro Até que mal rei, mano Bom, só no joguinho, tá, cara? Na vida real eu gosto de você Ai, meu Deixa eu mandar Galera, o mais legal no PC Que que é isso, gente? O mais legal no PC É que a gente pode digitar qualquer coisa aqui Rapidão e que aparece pra ele, entendeu? Isso é legal, isso é legal Vamo lá Tentar surpreender ele aqui Ó, já vi que tem um bequinho ali, galera Tem um bequinho aqui, ó A gente vai e engana ele, ó Ó, ó, ó Vamo lá Ó, sobe, sobe e monta Sobe rapidão, cara Sobe, 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 sobe Ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui embaixo, mano Se eu tacar a granada aqui Eu tô no sal, mano Só que a gente vai tentar atacar Olha ele ali Prontinho Sai correndo agora Ele nem viu, mano Pô, que pisteiro Representa o mercenário aí, caramba Poxa Caramba, mano Aí é pisada, cara Pega a nossa motoca Cheio de sangue E valeu, polícia Valeu Falou, mano Deixa eu ver, galera Ó, vou tentar só mais uma vez Se ele não reagir Larga a mão É Realmente ele não tá reagindo Já morreu de novo Vixe Uhul É isso aí, mano Caramba, velho Deixa eu mandar uma mensagenzinha pra ele aqui Agora não Peraí, mas eu tenho que fugir da polícia Peraí, galera Galera, eu tô escondido aqui, ó No meio do mato Ó o monte, ó É, filh Monta Batman, rapaz Fica I'm Batman Vai dar ponte aqui, escondidinho E pronto, ó lá Fugiu da polícia É assim que a gente acontece, beleza? Não tem que ficar esse negócio De ficar se matando, não, cara Eu mandei a mensagem aqui pro pisteiro Mas ele não tá respondendo Então eu acho que seria legal A gente ir atrás de outra pessoa Dar uma irritadinha O pisteiro tá ali Aquela pessoa tá me ouvindo? Tá me... Tá me ouvindo, velho Então é ela mesmo Vambora Leta as goldudas Ó o cara aqui Ó, fi Ó, foi mal, mano Foi mal Ui, o que é isso? O cara sumiu O cara teletransportou, velho Aqui, vem cá Vem cá, moço Vem cá Uhul Vem cá, vou brincar de um time, mano Vem cá, mano Você vai Vai ataquer, mano O cara não sabe brincar É foda, mano Bom, vamos pegar Vamos colocar fogo nesse cara, então Vou fazer o seguinte, ó Assim, ó Ó lá Nossa Ele bateu Ah, ele bateu, mano Vai lá, volta o Molotov Ah, não chegou perto Cadê o Flair? Ó lá Vem cá, moço Brincar de Flair aqui, fio Tinha que queimar essa rodinha Vamos queimar a rodinha dos outros, mano Vamos queimar Hashtag, monta queimando a rodinha O cara Esquerda, direita, esquerda, direita Você vai carregar essa moto, rapaz Daqui a pouquinho você cai, velho Ó lá, ó lá O que é que eu tô falando? Já deu um totózinho nele ali, velho Ai, velho, que da hora Deixa eu ver Vamos chegar meio mais perto dele lá, né A rotinha dele ali tá Tá sussa, velho Pô, velho, no jogo é doido, velho Mostra que ele caiu ali, mas Que ele bate Nossa, o cara tá Nossa Oh my god Vamos lá Cara Usa o Flair, monta Usa o Flair Assim, ó Usa o Flair, mano Ô, polícia Ó lá Vamos matar vocês, polícia Vocês viram isso? Ameaça o cara, não fez, mano? Pô, o cara vai rebocar minha moto, velho Essa polícia safada Vambora, vamos pegar minha moto de novo ali Ó, o cara tá de moto Ó, vou tentar parar ele Vou tentar parar ele Ah, velho Olha lá Tá vendo, cara O cara do Kiko, velho Tô chateado Cadê o cara, mano? O cara tá, ó Passou a direita ali, mano Tá chegando Ih, não, galera O cara saiu da sessão, velho Ele saiu Tava procurando aqui Mas ele já deu uma saídinha Bom O que acontece? Nós temos um rapaz Que tá no Na garagem, velho Será que a gente consegue surpreender o cara ali? Brincar com ele? Vambora Aí, galera Tá aqui ainda, ó Por favor, cara Não tirem o Osiris, tá? Uma bombinha aqui Aê Bonito, mano Ah, piscar Tranquilo Ainda bem que era um veículo normal, né, velho Ainda bem Pelo menos isso Vamos ver se o cara Puta merda, velho Os caras Os manos Vão ficar putinho com o montão É tudo brincadeira, velho Você quer assistir o vídeo aí, ó É brincadeira, mano A gente quer brincar A gente quer fazer conteúdo pra vocês Entendeu? Ah, o cara ficou Ficou passivo, cara Poxa Ele ficou passivo aqui, ó É, galera A galera do PC Eles são mais passivos, né? Aparentemente Pelo que eu tô vendo O cara é loucão, mano O cara é loucão Ó lá Aê Beleza, cara Não tem muito o que fazer Vamos pro próximo Eu queria mesmo Era queimar a rodinha de alguém Entendeu? Cadê meu flash? Eu não vou desistir, não, cara Eu quero queimar a rodinha de alguém Ah, ele até saiu da sessão, cara Ele ficou chateado, velho Cara Ele ficou triste Eu tenho certeza disso Galera A polícia tá vindo aqui atrás de mim E o cara tá vindo também ali, ó Tá vindo na contramão Ah, o pisteiro O pisteiro ainda tá No modo passivo Aê, pisteiro, hein? Aí, aí, ó Ó, o pisteiro é gente boa Vamos fazer aqui, ó Aê, garoto Tamo junto, mano Aí, legal demais, ó Vamos ver O que ele vai fazer? O que ele vai aprontar? Ó, vamos ver Deixa eu ver se ele vai dar uma voltinha comigo aqui Deixa eu colocar aqui Acesso aos veículos Comando Todo mundo, vai Toca, coloca todo mundo Aí Ó, uuuh Ficando até o pneu Com a galera do PC, rapaz Olha lá Tô Meu Deus Vambora Uhul É, galera Assim não vai dar, né, velho A gente precisa Eu vou acabar indo pra outra sessão aqui Ver o que a gente consegue Eita Oh Deixa eu ver se tem outra galera aqui na sessão Acho que não Só pisteiro esse tal do Elton Quem que é? Ah, o Elton Elton, me aguarde Queimarei você, mano Vambora Queimando Vou queimar a rodinha dele, velho Bora lá Galera Coitado, velho Mesma coisa O cara tá aqui, velho Ó lá Bombinha ali Deja vu Bombinha aqui Espera ele sair, velho Ai, velho Muita malandragem, cara Tadinhos Ó, galera Olha só, velho O cara safado De curuma, mano O cara saiu muito rápido, velho Ai, 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 ai Calma aí, velho Calma aí, mano Não é assim que brinca, tá ligado? Ui, sai fora Não vai bater em mim não, mano Onde é que você acha que você vai? Putz, mas agora o poder que acabou, né? Eita, nóis Ui Ui Ai Ó o cara, mano Atirando tudo aqui, mano Isso é louco Ai Notorista NPC do caralho Nossa, mano Esse aqui é da hora De a gente fazer Um peguinha legal Vambora Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cara, ele saiu muito rápido Da garagem, cara Calma aí, mulher Nossa, por que eu nasci tão longe? Por que eu tinha que nascer Tão longe? Vambora Olha que safado Destruiu minha motinha Cara, olha Que maldade, cara E eu achei que isso foi uma Foi muita sacanagem da sua parte Você foi muito insensível Entendeu? E não acho que foi legal não, entendeu? Não foi legal não Então eu vou fazer o seguinte, ó Deixa eu sair do carro Você Eita, tava agachado, fi Ô, mano Agora você tá me irritou, mano Vambora Cadê o cara? Cadê o cara? Ó, o cara tá vindo ali, mano O cara tá vindo Tá vindo Né, safado? Você tá vindo aí Pronto Pronto Beleza? Você não é assim não, mano Pô Vão cá Vixe Vixe Ai, como eu queria ter uma mina De aproximação agora, galera Ai, como eu queria, mano Olha, na moral Eu queria que é mais cara, velho Deixa eu ver Olha, eu ainda tenho pelo menos Uma mina Entendeu? Uma mina tranquila Então eu vou fazer o seguinte Vou surpreender essa mina aqui E vou correr Vou ligar pro Lester Logo de uma vez Lester Ok Ele tá indo lá pegar o carrinho dele Vai lá, vai lá, vai lá Ele tá ali, ele tá lá Ó, ó, ó Valeu Vai, ô palhaçom, mano Matando nós aqui, caramba Vou pegar a graninha dele aqui E aí, mano Curtiu? Você destruiu minha moto Eu destruo seu kuruma, cara Cadê ele? Ele tá ali? Ele tá ali ainda Olha lá Toma ele na fuça também Lagarde, você é besta Uou, galera Eu queria queimar ele, velho Será que a gente consegue Queimar ele um pouquinho, mano? Será que dá? Será que não dá? É, não sei, mano Não sei Galera Agora ele pegou um insert, mano Olha lá Agora ele tá de insert, mano Oh my God Vamos ver o que ele vai aprontar com a gente Olha lá Cara, você tá de insert, mano Você tá de insert, mano Você não entende que insert Não faz diferença, velho Poxa Não, velho Esse cara precisa, né Dar uma melhoradinha aí, mano Eu só queria queimar você Deixa eu tentar queimar ele um pouquinho, vai Deixa eu ver se eu consigo Ele vai aparecer ali De leves Vai aparecer ali, mano Olha lá Olha lá Ah, eu queria Mas Aí, tá dando tiro através do negócio Vamos Ok 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 Ah, boa Meteu barro Vamos lá, galera Eu quero Como é que eu tiro, galera Essa visão de Ofuscar Como é que chama isso? Eu não sei Olha ele correndo ali ainda Valeu, valeu, valeu Valeu Ah, mano Você tá de saco Uia Tá bom, né Tá beleza É nóis Vamos lá Toma aí, rapaz Volta aqui Volta aqui E eu quero essa moto Eu quero essa moto Nessa moto aí, mano Deixa eu ver Cara, eu queria só Eu só queria dar uma queimadinha nele Será que eu não consigo, mano Cadê o coquetel? Coquetel Ah, coquetel Fica aí Aí Tá aqui, tá aqui O garotão tá aqui Vamos torrar o garotão Olha lá Nuia Ah, eu me queimei, mano Eu me... Ah, que safado O cara é doido O cara apela Pro RPG Gzinha lá, mano Como assim, velho Valeu, valeu Valeu, cara É nóis É nóis Ai, velho Eu só quero queimar você Hashtag Eu só quero Uma queimadinha Eu quero te queimar Mas você não deixa Não deixa Não deixa Deixa eu te queimar Só uma queima Nossa, ele já nasceu dentro do carro, mano Ui 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 O cara veio de ré, mano Sai desse carro Sai do carro Vem aqui Ô, velho Vou tentar queimar esse cara Até o final, mano Olha lá, galera Vou tentar queimar ele Vou tentar queimar ele Não, não queimeu Vai, vai Queima É Vai, monta Vai, monta Queima o cara Queima o cara Que você consegue, velho Vai lá Atira no chão Atira no chão que é sucesso Isso Isso, monta Isso Vai, cara Abaixa, vai Ah Só que ele morreu também, galera Ele morreu Só que morreu pela polícia, cara Eu quero queimar Eu quero mesmo a pessoa, mano Queima no redondinho Vamos lá, vamos lá Ai Queima Queima o cara Queima o cara Queima o cara, velho Ai Vai, monta Gira Meu Deus Mas não dá pra Queimar o cara ali, velho Vamos lá Vamos lá Queima Queima em nome do negócio Ô, velho Ah, velho Então tá foda Vai Toma aí Pronto Que saco, velho Ai Ele jogou uma granada Não vi a granada Bom, galera Infelizmente A gente não A gente não conseguiu Queimar ele aqui Eu queria queimar o redondinho Mas ele Ele torrou um pouquinho Mas não chegou a morrer Né É Tipo assim Deixa eu escrever aqui, ó Poxa Só queria Te queimar Deixa Ai Meu Deus do céu Vamos ver Ele pegou o insert Mas de novo, mano De novo Ele é muito loucão Esse cara, velho É mó coisa da hora Curtir Ó A pedra me ligando Vai de mim, mano O cara vai de ré, velho O cara vai de bundinha Realmente Eu quero queima A rodinha dele, mano Será que a gente Será que a gente tem como Queimar a rodinha dele Ah, deixa eu tirar aí Do insert No primeiro, né Pronto Pronto Tirou do insert, né Tudo explodiu aqui, cara Galera, última tentativa Se eu não conseguir Já era, velho Ui O NPC Pô, velho Olha aí, velho Olha pros lados Antes de atravessar, né, moto Oxe Galera, ó Só tem uma forma De conseguir matar esse cara E vai ser No modo pegadinha Aqui, ó O culto do radar, galera A não ser que Parece que tem um Luiz aqui Tipo O Luiz matou, velho O Luiz matou o Elton Não, mano Não é assim Você não pode fazer isso, cara Vamos lá Vamos lá Agora Eu vou vingar meu brother, velho Vambora Ah, eu vou fazer o seguinte Ó, o cara matou meu brother, entendeu Vamos mandar pra ele aqui, ó É... O Elton Ele te matou Não curti Bora pegar ele Ó Traz Seu Assurte, aí Ó, 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 ó Bora, bora Vai tá aqui, vai tá aqui Vai tá aqui Aí, aí, aí Bora, bora, bora Aí Legal Vambora, vambora Partiu Fazer aqui, velho Fazer tretas com Com os brothers O GTA é muito foda, velho Mas cadê ele? Sumiu? Foi embora? Eita, porra Deixa eu ligar pro Lester aqui Ih, o cara foi embora, velho Ó lá Ixi Ficamos só Ele perguntou por que eu setei aqui Porque tinha Um player Melou Beleza, galera Bom, é isso aí, galera Vamos finalizar o vídeo por aqui Ah, pera aí Deixa eu até... Vou andar aqui, ó Cara Tô gravando Deixa eu te queimar, aí Só pra Finalizar Por favor Olha só, pera aí Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se ele vai Queima a rodinha dele, deixa eu ver O que ele vai falar É, tá mandando eu entrar Vamos ver onde que ele... Ele vai me levar Vamos ver Ah, vou pular, galera Bom, galera, vou finalizar o vídeo por aqui Entendeu? Porque realmente... Ó, ó, ó Aí, garoto Aí sim, hein, mano Aí o cara é responsa, Joe Beleza? Bom, galera Não vai dar pra queimar o cara Acabar os players na sessão Então é isso aí, beleza? Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Espero que vocês tenham se divertido E vou finalizar o vídeo por aqui Beleza? Galera Destrói o outro Ah, tá, tá Destrói Tá, ele já destruiu Beleza É isso aí, galera Então eu vou nessa Um grande abraço Fica na paz Fala de mim com seus amigos Porque I'm coming back E fala de nós Porque We are League of Shadows E amanhã tem mais GTA do Bilão 4 horas A fucking tarde Valeu? É nóis E Fui! Deixa o seu like Favorito e comentário, cara Se você já deixou Muito obrigado Isso ajuda muito Na divulgação E na avaliação Mesmo Valeu? É isso aí, galera 3 mil likes aí Cadê a polícia? Cadê a polícia? Polícia! Vamos torrar a polícia Take you, mano Aí, boa Olha, até parou Aí é pronto A gente não queima os players A gente queima as polícias Tá ligado? Assim é que é tretoso, mano Ah, esse cara que é legal, cara É gente boa É gente boa Aí, pronto Queima a polícia, mano Ó, bola incendiária Bola incendiária Ó, demorou, velho Eu vou brincar com ele aqui Vou brincando Demorou Ó, demorou, velho Ó, demorou, velho